Música Eu, a laí de tecendo o som Eu, a laí de tecendo o som, neguinha Eu, a laí de tecendo o som Eu, a laí de tecendo o som, neguinha 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 É o Alaide descendo o som É o Alaide descendo o som O Alaide descendo o som É o Alaide descendo o som É o Alaide descendo o som É o Alaide descendo o som